Vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 37. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu ia ler alguns versículos, não vou ler todos, mas... Capítulo 37, Ezequiel. Antes de a gente ler, eu queria lembrar que aqui Ezequiel, Deus deu a ele uma visão espiritual. Essa visão espiritual traz um recado para o povo de Deus, para Israel, para a casa de Deus. E também é um recado profético para esse tempo que nós estamos vivendo. Essa palavra é para hoje. É para hoje. Então, deixa ela cumprir, cumprir-se no seu coração, nessa manhã. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Vou repetir. Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Porém, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele e porém em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei, segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram carne, estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre esses ossos mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então, me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Vou repetir o versículo 11 e terminamos a leitura aqui. Então, me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Aqui inclui todos nós. É para esse tempo também, é para cada um de nós. Ele diz, eis que dizem, eis que dizem. Eles estão dizendo, eis que dizem. Os nossos ossos secaram, nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminado. Pereceu a nossa esperança e estamos de todos exterminados até aqui. Por que Deus deu essa visão a Ezequiel? Para chegar a esse ponto, para que você entenda esse ponto aqui. Está falando para um povo que se viu de uma maneira. Um povo que perdeu a esperança. Um povo que se via completamente exterminado. Queridos, o título que eu queria falar nessa manhã, palavras que vencem o impossível. Palavras que vencem o impossível. É tudo que está nesse texto. Da maneira que Israel se encontrava, o povo se encontrava, vamos dizer, o povo de Deus se encontrava, Ezequiel teve esta visão e ali Deus falou para ele, você vai profetizar, porque assim como você está vendo esse quadro tenebroso, esse quadro de desesperança, você vai profetizar, você vai declarar a minha palavra. Você vai falar o que eu estou te ordenando, você vai dizer o que eu estou falando. Nessa manhã você também vai abrir a sua boca para falar coisas que Deus está te falando e elas vão se concretizar em nome de Jesus. Vemos aqui que o impossível acontece quando você fala. Quando você fala, as coisas tomam forma. Você não tem que apenas crer, você tem que verbalizar o que você está crendo. Você tem que falar o que você está crendo. Quando Deus criou todas as coisas em Gênesis, capítulo 1, diz lá que a terra era sem forma e vazia. A terra não tinha forma. Terra vazia, sem forma. Você consegue imaginar uma coisa sem forma e vazia? Mas a Bíblia diz que o Senhor falou. Disse Deus. Haja luz e houve luz. Deus criou tudo falando. Todas as coisas aconteceram falando. Você sabe que muitas coisas de ruim que acontecem conosco é porque a gente fala antes? Muitas coisas que acontecem talvez na tua vida, ao seu redor, na tua casa, é porque você abre a boca para falar coisa que não era para ter falado. A nossa palavra tem poder de se materializar. Tem poder para se manifestar. E eu quero que você hoje creia, creia em nome de Jesus, palavras que vencem o impossível. Vão sair da sua boca para se manifestar e coisas grandes vão acontecer em nome de Jesus. Bem, no versículo 1, Ezequiel, aqui nessa visão, diz assim, o versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Depois diz, ele me levou pelo Espírito do Senhor. Que coisa fantástica, maravilhosa. Olha só. A mão, veio sobre mim a mão do Senhor. E o Espírito do Senhor me levou. O Espírito do Senhor me levou. Ou seja, me levou o Espírito do Senhor para um lugar. Olha, querido, se a mão do Senhor está sob a sua vida, se o Espírito do Senhor está te conduzindo para algum lugar, pode ser até para um cemitério como era aqui. Mas fique tranquilo, porque algo vai acontecer. Se é o Espírito do Senhor te conduzindo, fique em paz. Se o Espírito do Senhor está sobre você nesta quarentena, fique em paz. Se a mão do Senhor está sobre você e tua família nessa quarentena, descansa. Fique em paz. Porque ele sabe o que faz. Ele tem todo o domínio e todo o controle na sua mão. Quando confiamos no Senhor, o Espírito dele pode nos conduzir para coisas grandes, para coisas tremendas. E o impossível vai ter que tomar uma atitude e ser possível. Essa manhã é a tua manhã. Versículo 2 diz, Parece até um filme de terror, né? Parece um negócio assim, estranhíssimo. Deus, o Espírito de Deus, leva Ezequiel para um vale cheio de ossos, sequíssimos. E ainda falou, anda, vai, anda pelo vale, vale, olhe bem, possa olhar bem. Ezequiel olhando, vendo aqueles ossos secos, ou seja, ali está mostrando algo que não tem mais vida. Algo que já passou. Ezequiel está olhando uma coisa que um dia foi, mas não é mais. Um dia era vivo, mas a vida acabou. os ossos estarem ali, naquele vale, já era o símbolo da desesperança. E ainda estarem sequíssimos, significa que os ossos já tinham passado muito do tempo até de osso estar ali, presente. Sequíssimos. aqui o tempo realmente desgastou tudo aquilo. O tempo desgastou. Os corpos foram decompos... perderam a composição natural, estava ali decomposto já, já estavam destruídos toda a carne. E agora só tem osso. E, de repente, os ossos que eram sequíssimos. sequíssimos. Aí você pensa, o que tem a ver isso com a minha vida? Tudo a ver. Essa visão que Ezequiel está tendo tem tudo a ver com a nossa vida. Por quê? Aqui a gente aprende que o tempo ali passou a ponto de deixar os ossos sequíssimos. Sabe, muitas vezes, no decorrer do tempo passando, a nossa vida vai secando. nós vamos perdendo o entusiasmo. Você pode passar muitas dificuldades. Você pode ter muitos problemas na vida. Mas não perca. Não perca. A motivação para viver. Não. Nesse texto, a gente vê aqui que o tempo desgastou a vida, desgastou tudo. Acabou. Acabou. Em nome de Jesus. Tudo que está sequíssimo na sua vida. Tudo que o tempo foi desgastando. Hoje, algo vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Você está em casa, fala para a pessoa do seu lado. Olha, tem alguma coisa que vai acontecer aqui em casa hoje. Tem alguma coisa que vai acontecer na sua vida hoje. Fala para a pessoa do seu lado. Vai falando para ela. E aí, no versículo 3, Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Diz assim no versículo 3, acaso poderão reviver esses ossos? Que pergunta. Tem perguntas que Deus faz para nós que nós teríamos a mesma resposta que Ezequiel teve. Acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel disse, Senhor, tu sabes. Em outras palavras que eu queria dizer, só tu sabes se pode ou não pode. Só tu sabes se isso é possível. Só tu sabes se pode ou não pode. Olha, eu não tenho nenhum o que falar. Se você está diante de uma situação que você não tem nem o que falar, você está diante de uma situação sem que você está dizendo assim, Deus, só tu sabes. Se ele sabe, tá bom, porque ele sabe tudo. Mas se você está diante dessa situação dizendo, só o Senhor sabe o que vai acontecer, só ele sabe como é que vai ser as coisas. É, hoje é o teu dia. Se ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele vai fazer, ele vai operar na tua vida nessa manhã com certeza. ele diz, pode reviver, poderão reviver esses ossos, acaso poderão reviver, é a pergunta de Deus para Ezequiel, é a pergunta de Deus para você, acaso poderão reviver esses ossos, acaso poderão reviver a tua esperança, por acaso poderá reviver a tua fé, por acaso poderá reviver a tua paz, Deus está te perguntando nessa manhã, por acaso poderá reviver o teu casamento, por acaso poderá reviver o teu corpo enfermo, por acaso poderá reviver a tua alma fragilizada, por acaso poderá reviver o teu futuro, teus sonhos, poderão reviver os teus sonhos, o teu futuro, eu te pergunto, quando lemos esse texto, a gente fica meio assim, que negócio é esse, é um vale cheio de ossos secos, é a desesperança completa e total, e tem muita gente passando pelo vale de ossos secos, sim, desesperançado da vida, do casamento, do futuro, da empresa, do emprego, do trabalho, de tudo, ninguém fala, não está na mídia, não, mas se for fazer um levantamento social no mundo hoje, o que tem de vírus no espírito das pessoas, o que tem de vírus na alma das pessoas, desesperadas, ninguém fala, dos suicídios que está havendo, o índice de suicídio que já aumentou no mundo inteiro, ninguém fala das pessoas desesperançadas, angustiadas, deprimidas, atrofiadas dentro de casa, essa praga do mundo, esse vírus do inferno que tem tomado conta uma boa parte do mundo inteiro, está deixando um vale de ossos secos, está deixando, não apenas com as pessoas que morreram e nós ficamos muito com o coração apertado em saber que tem gente morrendo, que tem gente que perderam seus adquiridos, temos orado, o Espírito Santo conforta essas pessoas, eu quero dizer uma coisa para você, a nossa preocupação também está com os que estão vivos, ninguém fala do número que já se recuperou desse vírus maldito, são muitos no mundo inteiro, mais de um milhão foram curados, mas a nossa preocupação é o depois disso, porque está acabando, está passando, e depois disso as pessoas estão se sentindo assim como nós lemos aqui, como se estivessem num vale de ossos secos, as pessoas perderam a esperança, as pessoas não sabem o que vão fazer, as pessoas não sabem para onde vão, para onde vão, mas essa manhã é a manhã de Deus levantar a tua vida, essa manhã é a manhã que Deus vai colocar uma palavra na tua boca, e essa palavra vai levantar o impossível, essa palavra vai fazer acontecer, essa palavra vai fazer coisas novas surgirem na tua vida no nome de Jesus, acaso poderão reviver esses ossos, acaso poderão reviver, estavam vivos e morreu, reviver esses ossos, nesse tempo nós precisamos mais do que nunca crer por coisas sobrenaturais, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que mais do que nunca não houve um outro tempo que fosse tão oportuno, tão importante, crer por coisas sobrenaturais, crer por coisas sobrenaturais, não é crer pelas coisas que nós estamos vendo, não é ficar oprimido pelas coisas que estamos vendo e ouvindo, mas precisamos crer por coisas sobrenaturais, e nós estamos aqui nessa manhã, a comunidade da Zona Sul está aqui nessa manhã para declarar para você, cada um que está nas suas casas, cada um que está nas suas famílias, entendam bem, nós precisamos crer pelo sobrenatural como nunca cremos, exercitar nossa fé, exercitar a palavra do Senhor na nossa vida, não tem jeito, você é esperança, você é uma esperança viva para os que estão perto de você, você não é cristão, você não foi lavado pelo cegue de Jesus Cristo, então você tem que ter uma palavra para as pessoas que estão ao seu redor, tem muita gente que não está nem aí, se pessoas morreram, se outras vão morrer, se outras vão ficar secas, mas nós nos importamos, nós temos uma palavra para os que estão ressecados, para os que estão como ossos secos, nós temos uma palavra de vida, vai reviver, vão reviver vidas e mais vidas depois disso tudo em nome de Jesus, Jesus, vivemos num tempo que nós precisamos ter expectativas por coisas impossíveis, vivemos num tempo que realmente nosso coração tem que estar repleto de palavras que criam, palavras que acontecem, palavras que realmente movem, palavras que vencem, o impossível, pode ser vencido pela tua boca, o impossível pode ser vencido pela tua boca, fale a palavra de Deus, se você prestou atenção no texto, você viu aqui que Ezequiel falou o que fora ordenado, falou o que Deus estava falando, ou seja, falou a palavra de Deus, profetizei segundo me fora ordenado, não é abrir a boca para falar qualquer coisa, não é abrir a boca para ficar falando situações que deixam mais outros deprimidos, não é abrir a boca para falar o que a notícia está dizendo, não é abrir a boca para falar o que todo mundo já sabe, é abrir a boca para falar a palavra do Senhor, abrir a boca para liberar a palavra de Deus, quando você libera a boca, quando você abre a tua boca e você fala a palavra de Deus, sabe o que acontece? Você está profetizando a palavra, alguém talvez que não conheça Deus direito, está aí nos assistindo, mas o que negócio é esse de profetizar? Profetizar é você liberar a palavra de Deus, liberar as promessas de Deus, liberar o que Deus está falando, existem os profetas, existe um povo profético, a igreja de Jesus é o povo profético, nós precisamos liberar palavras que realmente vão vencer o impossível, versículo 4, diz assim, profetiza a esses ossos, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor, como é que alguém pode profetizar para osso seco? Sequíssimos, profetize a esses ossos, ossos secos, ouvir a minha palavra, não, ossos secos, ouvir a palavra que está na mídia, não, ossos secos, ouvir a palavra que está saindo por aí, não, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor, querido, você vai profetizar, profetize para coisas que você pensa que não vão te ouvir nunca, profetize a palavra de Deus para coisas que você pensa que nunca poderia te ouvir, profetize para coisas que você diz, mas não tem nem ouvido para ouvir, profetize para coisas que você jamais imaginou que poderia realmente ter efeito sobre aquilo, profetize a palavra de Deus, profetize a palavra de Deus, declara a palavra de Deus, tem coisa que não tem ouvido, mas ouve, profetiza para a tua vida, declara para a tua vida nessa manhã, o que você está falando para você hoje? está ruim e vai ficar pior, está amarrado, está difícil, não dá, está difícil, não dá, nunca passamos por isso, misericórdia, e daí? Nunca passamos por isso, o mundo já passou por isso a 1818, por outros vírus, aconteceu de novo, para ficar para ficar analisando o vírus, não é hora de analisar vírus, é hora de falar a palavra do Senhor, e eu queria dizer para você, tem muita gente curada de coronavírus, que estão recebendo oração e estão ficando curadas, temos vários testemunhos de pessoas curadas dessa praga do inferno, e eu estou aqui hoje, porque Deus colocou essa palavra na minha boca, para abrir a boca, para falar para você, que quando você abre a boca, não para reclamar, mas para dizer, vai acontecer, o mundo espiritual, algo começa a entrar em ação, você não imagina o poder que tem a palavra de Deus na tua boca falada, quando você abre a boca para falar a palavra do Senhor, até o osso seco vai ter que ouvir, tem muitos ossos secos, espiritualmente falando, muitos ossos secos nesta manhã, que vão ter que ouvir e vão ter que tomar forma, não. Profetize, para coisas que você jamais imaginou que poderiam mudar, profetize para coisas que você jamais imaginou que poderiam se mover, os ossos começaram a se mover, havia um ruído, um barulho de osso batendo contra osso, osso procurando seu próprio osso, tomando forma de corpo, eram ossos secos, agora já estão indo para o seu osso para tomar forma, para montar um esqueleto, profetize para coisas que você jamais imaginou que poderiam realmente tomar uma forma, poderiam se mover, tem coisas que você vai falar e vai haver um mover, vai haver um mover, vai haver um mover na tua vida de coisas novas começando a se arrumar, em nome de Jesus eu declaro, você vai falar a palavra do Senhor e coisas desarrumadas e secas vão tomar forma, vão começar para se mover, para se encaixar, para tomar forma, para tomar forma de coisas que realmente tem lógica, as jogadas e secas vão ter que se arrumar, as coisas que estão jogadas e secas que não tem mais o que fazer, é lixo, deixa para lá, não, Deus opera, o Espírito de Deus vem sobre esses ossos sequíssimos e eles se juntam e formam um esqueleto, não é mais ossos largados, é um esqueleto, assim está acontecendo na sua vida, as coisas espalhadas, largadas, já tem um mover, tem um mover, tem um mover, tem um mover na tua vida para coisas novas, acabei de ouvir o Senhor, aleluia, acabei de ouvir o Senhor, amém, assim será, aleluia, tem gente que já está aí assim, cheio de vontade de começar a profetizar, começar a falar, começar a declarar, já já nós vamos fazer isso, em nome de Jesus, querido, ele disse, profetiza a esses ossos, em outras palavras, a gente profetiza esses ossos, é assim, é dar atenção à palavra de Deus, profetizar os ossos, era ossos, vocês vão ter que dar atenção à palavra de Deus, então vou mudar um pouquinho para ficar mais claro, profetiza a esses ossos, ok, está querendo dizer, ossos secos, deem ouvidos à palavra do Senhor, mas os ossos não têm ouvidos, não têm, mas a palavra de ordem que sai, vai fazê-los tomar uma forma, glória a Deus, aleluia, que expectativa, liberar a palavra e as coisas acontecerem na sua vida, estou indo já para o final, profetiza esses ossos, fala esses ossos, você vai falar coisas que vão sacudir o teu mundo, você vai falar coisas que o mundo que você vive, o seu redor vai ser sacudido, enquanto Ezequiel falava a palavra, profetizava, os ossos começaram a fazer um barulho, um ruído e um barulho começaram a se juntar, você vai falar e o teu mundo, o que está ao seu redor vai começar a se agitar, em nome de Jesus, todo o espírito demoníaco que opera ao teu redor, trazendo confusão, trazendo desesperança, trazendo falta de paz, agora já começou um reboliço, já começou a confusão, libera a palavra de Deus que vai dizer, assim diz o Senhor, vai ter paz, assim diz o Senhor, a minha vida vai se arrumar, assim diz o Senhor, vai haver um mover ao meu favor, diz isso para Deus, assim diz o Senhor, vai haver um mover ao meu favor, tudo está contra, tudo é o contrário, tudo está difícil, mas você está dizendo, vai haver um mover ao meu favor, vai haver um mover ao meu favor, declara, aleluia, vai haver um mover ao meu favor, profetiza para as coisas que não tem ouvido, que não pode ouvir, tem coisa que não pode ouvir, mas no mundo espiritual, o mundo espiritual tem ouvido, fala, fala, o diabo tem que ouvir, fala, fala a palavra do teu Deus, fala a palavra do Todo-Poderoso, fala a palavra daquele que tudo pode, e você verá as coisas se arrumando e tomando formas na sua vida, eu quero nessa manhã declarar para você, bênçãos vão voltar para a tua vida, bênçãos vão voltar para a tua vida, você está crendo, bênçãos vão voltar para a sua vida, eram ossos secos, não tinha o que fazer, mas reviveram, vai ter bênção voltando para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus, sonhos também voltarão para a sua vida, como nós falamos semana passada, ou foi quarta-feira, não me lembro bem agora, sonhos vão voltar para a sua vida, o impossível acontece quando você fala, o impossível acontece quando você fala, a fé é expressada pela tua boca, não tem fé sem obras, tem que abrir a boca e falar, às vezes a pessoa, ah, mas eu estou crendo, amém Jesus, eu estou crendo, glória a Deus, aleluia, a expressão da pessoa já mostra que não está crendo é nada, porque quem crê fala para o impossível, quem crê enfrenta ouça o ser que diz para ele o que será dele, quem crê abre a boca para falar a palavra do Deus Todo-Poderoso e ela se cumprirá em nome de Jesus, continuando, eu quero fazer uma pergunta para você, esse aqui eu profetizou para um vale de ossos secos, começaram a bater um contooso, começou a virar um esqueleto, veio tendões, veio pele e formou já o corpo, os corpos estavam formados e aí profetiza o espírito, o espírito veio, entrou neles, certo? Aí eu pergunto para você, de quem eram aqueles ossos? De quem eram aqueles ossos secos? Ah, pessoas, João, Maria, Marco, pessoas. Fica muito simplista dizer, eram ossos, que viraram corpos, o espírito entrou neles, a vida entrou neles e viraram vidas, não só mais um osso largado, mas corpo completamente refeito, restaurado de pessoas. Não eram apenas pessoas, não eram corpos que tomaram forma de pessoas apenas, era um exército sobremodo numeroso, como está o versículo 10, um exército sobremodo numeroso. que coisa impressionante. Enquanto Israel se via numa catacumba, enquanto Israel, o povo de Deus, se via sem esperança, como nós já lemos, enquanto Israel se via perdido, eles eram como um vale de ossos secos. mas a palavra do Senhor, assim como levantou daquele vale de ossos secos, um exército, se levantou um exército, torno a repetir, um exército sobremodo numeroso, um exército sobremodo numeroso, não eram apenas pessoas que se levantaram, o exército, era o que Deus queria dizer, meu povo, Israel, um exército sobremodo numeroso, a palavra de Ezequiel, a profecia que saiu, a palavra profética que Deus mandou ele liberar para aqueles ossos, formou-se um grande exército de pé, não foi uma palavra profética para meia dúzia de pessoas, não foi uma palavra profética para um grupo de cem pessoas, foi uma palavra profética para um exército, armado, poderoso, exército, treinado, aleluia, você consegue entender que a palavra de Deus através da boca de um homem de Deus pode ter resultados extraordinários, grandiosos, assim será com você no nome de Jesus, creia, creia, tem expectativa para coisas grandiosas e poderosas, assim como Ezequiel profetizou a palavra do Senhor, saiu da boca dele e se levantou um exército grandioso e poderoso, assim também a palavra de Deus na tua boca nessa manhã vai sair e vai se levantar realmente coisas grandiosas e poderosas extraordinárias da sua vida. Enquanto você está pensando em coisas pequenas, enquanto você está pensando em situações que te trazem desesperança, Deus está dizendo tenha esperança, tenha fé, porque coisas grandiosas, numerosas vão acontecer na tua vida, na tua casa, coisas numerosas, grandiosas estão apontando para o teu amanhã, para o teu futuro, coisas grandiosas e poderosas e numerosas estão apontando para o teu futuro. Aleluia. Você está crendo? Ah, eu creio, pastor. Está crendo? Fale. Está crendo? Abra a boca. Está crendo? Fale. Aleluia. Quer experimentar do impossível? Quer experimentar do impossível? Fale. Quer experimentar do impossível nessa manhã? Fale. Quer experimentar do impossível nesta manhã? Abre a boca. Fale. Fale a palavra do Senhor. Fale a palavra de esperança. Fale. Palavras que vencem o impossível. Palavras que vencem o impossível. Palavras que vencem o impossível. É a palavra poderosa de Deus na sua boca. Palavras que vencem o impossível. você agora aí na sua casa. Fecha a Bíblia, desligue-se de tudo. Palavras que vencem o impossível. Começa a falar. O que que você vai falar para a desesperança? O que você vai falar para o medo? O que você vai falar para a insegurança? O que você vai falar para a fobia? O que você vai falar para as situações que estão vindo sobre você? O que você vai falar? Pausa para meditar. O que você vai falar para um sentimento de falência? O que você vai falar para um sentimento de desemprego? O que você vai falar para um número de dívidas que estão se acumulando? O que você vai falar para as opressões e intimidações que estão vindo sobre você? Fale. O impossível vai ter que ouvir. Fale a palavra do Senhor. Se você não está em pé, fique em pé na sua casa. Comece a falar, comece a declarar. a palavra de Deus. Nós vamos orar agora. Vai ser uma oração declarando no nome de Jesus. Aleluia. O Espírito do Senhor levou a Ezequiel. A mão do Senhor está sobre a Ezequiel. A mão do Senhor está sobre tua vida, sobre tua casa. O Espírito do Senhor está sobre você agora. 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 Experimente Deus na tua vida agora. Faça realmente algo que você nunca fez. grite por Ele, clame por Ele, libere a palavra dEle, libere a palavra de fé, libere a palavra do Senhor agora. Em nome de Jesus. de Jesus.